E ainda falando sobre campanhas, mais uma novidade também que foi anunciada pelo governo do estado de São Paulo a retomada aí da multivacinação. Na verdade, um trabalho tem sido feito até o dia 24 de março. A Secretaria de Estado de São Paulo mobiliza 645 municípios em todo o estado para o chamado dia S contra o sarampo e a rubeula. A ação busca identificar a ocorrência de casos suspeitos das doenças que não tiveram acesso ao sistema de saúde ou que não foram detectados pelo sistema integrado de vigilância. Para isso, agentes de saúde municipais estão realizando ações casa a casa para alertar e sensibilizar a população sobre o risco das doenças. Além da identificação dos casos, será documentada a ausência da circulação do vírus, fazendo assim manutenção da eliminação das doenças em todo o território estadual. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Diagostini, fala sobre a importância dessa multivacinação e do trabalho que vai ser feito aí, está sendo feito até o dia 24 em todo o estado de São Paulo. A nossa campanha é de multivacinação para todas aquelas crianças e adolescentes menores de 15 anos. O foco será a vacinação contra o sarampo, cachumba, rubeula, HPV, COVID-19 e outras vacinas do nosso calendário básico de vacinação. Então, para todos aqueles que ainda não se vacinaram, levem seus filhos até a unidade de saúde mais próxima e também às escolas. Lembrando que estamos numa grande parceria com a Secretaria de Educação do Estado e também com as Secretarias Municipais de Educação. É informação importante, prestação de serviços para você que nos acompanha diariamente aqui no JR23.